Opa, beleza? Todos aí, eu odeio, eu liverei sempre das atitudes, né? E aí, galera, rapaziada, eu fui tirar esse tigre aqui, olha a zebra que tava aqui por baixo, ó, todo escapuletado, né? Cheio de zinabra, aí eu fui tentar tirar, rapaz, eu tirei, acabei tirando um mosfet, tudo saiu ali, o ferro de solda tava frio e a solda agarrou, olha só que negócio feio, rapaz. Tive que ligar o ferro de solda e sair acelerado aqui pra tentar fazer um serviço, né? Aí, rapaz, olha só o que eu tava fazendo e assistindo ainda o vídeo da life da gestão de assistência, olha só quando eu dou aquela virada no meu pescoço, chega a doer de um lado, doer pro outro, aí eu voltei pra trás, dei uma limpeza ali, olha lá o meu tigre aí, como é que ele tava, né? Aí peguei, fiz o rebaile nele, peguei o estêncil, já peguei já, ó, o fluxo, dei uma limpeza ali nele, ali, ó, aí peguei lá, é, rapaz, olha só como é que ficou aí, limpei pro lado, limpei pro outro, aí virei e tá, ficou bonitinho, fui lá, corri, peguei o estêncil, ó, e você nem imagina o que aconteceu, eu acabei pegando o estêncil todo sujo, mas como eu tava com pressa pra poder fazer, ó, aí peguei e me joguei ali, a solda em pasta, né? Na maior agilidade do mundo, meu Deus do céu, que coisa que eu fiz, cara? Aí, ó, olha só, nossa mãe do céu, mamãe, 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 aí peguei, meti o estêncil, ela falou, rapaz, me deu logo uma tristeza porque faltou uma balde solda, rapaz, eu na maior agilidade, tentando botar a balde solda, tive que limpar de novo aí, fui lá no estêncil, peguei uma esferinha, botei em cima ali, mais ou menos metrificadamente, aí tentei só praia, a bicha voou, foi longe, olha só, aí, rapaz, opa, aí, bem que deu certo ainda, graças a Deus, né? Aí ficou tudo naquela autorinha certa e a merda que eu fiz, peguei, limpei, deixei tudo bonitinho, né? Joguei ele um pouquinho pra frente ali, ó, conferi, pá, beleza, fui fazer o jump, larguei o meu tigres ali pra frente, ó, aí fui fazer o jump, né? É, limpei ali bonitinho, né? Vi qual é a malha que tava faltando ali, a pad de solda, aí peguei já, imaginei o fiozinho 009 ali pra poder jumpar, rapaziada, fica aí atento aí no que eu tô falando, ó. Aí peguei, botei a bolzinha de solda ali direcionada ao meu MOSFET, né? Que o segundo pino tava faltando, aí depois eu peguei do terceiro e lasquei em cima, pô, o terceiro pino, puxei para o resistor e para o capacitor que tava do lado, depois, por fim, eu acabei não achando eles porque eu não tinha, né, cara? Aí lá vai eu lá de novo lá fazendo aí o troço, aí peguei, beleza, cortei ali, ó, deixei bonitinho, aí fui procurar o meu MOSFET pra poder adicionar lá naquele local lá, pronto, acho que eu até achei já o MOSFET, ó, vamos ver se era ele mesmo, opa, isso era o MOSFET mesmo, coloquei ele, vi que tava no lado certinho, aqui assim, pronto, bonito, aí fui procurar o resistor, né, que também tava faltando na malha, eu tinha numa placa sucata que eu ganhei também, né? Aí acabei pegando essa placa sucata aí que eu achei, ó, fui lá e peguei, ó, botei o resistor, aí o resistor e o capacitor do lado onde eu fiz o jump eu não tinha, mas deixei lá, né? Deixei aquela merda filha lá, peguei, limpei ali a base ali do Tigris, né, vim, ó lá, limpei a base do Tigris ali, vi que tava tudo certinho lá, aí eu falei, vou testar aqui também, né, vou pegar meu carregador, vou botar ali, vou ver se tá passando uma tensão até, pelo menos, a base do MOSFET, né, pra ver se não tem algum erro ali também, né, porque aí eu não vou perder meu tempo se não tiver, né? Então eu peguei o captar meio enrolado, coloquei lá pra carregar, testei, peguei o meu time, testei, deixa eu ver se tá ok, ó, vou confirmar já já contigo, opa, nada de testar, cadê? Cadê o Tigris, meu Deus do céu? Vamos colocar o Tigris. E o Tigris, acho que colou no meu braço, eu não achei, procurei que nem cachorra, virei pra um lado, virei pro outro e nada que nada que nada que nada e não... Meu Deus do céu, me arrependi, fiquei de quatro também, procurando um negócio e nada, cadê esse Tigris, meu Deus? Cadê o Tigris? Ah, eu achei outro, um... Eu achei um que eu tinha perdido, semana retrasada, né? Aí limpei também, abotei, deixei bonitinho, agoniado já, puto da vida, né, cara? Aí peguei lá, aquele estresse já sus, danado, raiva, puto de raiva da vida, né? Aí peguei, ó lá, eu assisti no gestão de assistência da hora, e o cara não terminava não. E já tava tarde da noite, eu esperando ele terminar pra eu ir embora também, né? Peguei, passei ali, ó, assistindo o gestão de assistência, né? Aí peguei, fiz a solda ali, puxei, ó. No que eu puxei da maior agonia da vida, lá, falei, ah, não ficou tão bom assim não, vou passar de novo, né, pra ficar aquele redondinho que ficou um buraquinho a menos, né? Aí peguei, passei rapidinho, aí puxei. Cara, olha a merda que eu fiz, rapaz. Assim que eu puxei, ó, aqueci, deixei bonitinho, quando eu empurrei, o negócio soltou e... Ah, meu Deus do céu, vou ter que fazer de novo, limpei a maior paciência da vida, né? Quase jogando tudo fora, a placa quebrando no meio e indo embora pra casa. Mas não, o compromisso de dar aula pro cliente, ou pro aluno, né? E mandar pra ele uma aula boa aí pra YouTube, né, cara? Aí peguei de novo, botei no estenso, passei a pasta em solda, ó. Vim ali, calmamente, refleti um pouco da vida, pensei na morte da bezerra, né? E joguei um azim e sucesso, gente. Quando soltou, ficou aquela lindosa, lindeza, né? Meu Deus do céu, olha só que lindo, né? Opa, virei pro lado, virei pro outro, limpei. Aí depois, olha só como é que ficou, rapaz. Ficou um mel, cara. Olha só, tudo bonitinho. Já tava desacreditado que eu ia fazer esse tigres aí, né? Aí eu fui lá, liguei o computador pra verificar qual era a posição do tigres, pra não fazer aquele erro danado, né, que tem. E eu nem sei como é que eu tô fazendo, falando isso assim tão rápido. Verifiquei, olhei pra lá, vi que a bolinha era pra cima lá, direcionei. Dei aquele primeiro aquecimento pra ele se posicionar, deu aquela mexida, né? Aí fui lá, finalizei, dei uma assopradinha de ar. Ó, opa, budei pra carregar, peguei o multímetro.